Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais pra vocês e galera, hoje eu estou aqui pessoal pra trazer o último episódio, o episódio final da nossa serezinha do modo aventura pessoal e galera, já que é o último episódio pessoal, já deixa seu like aí gente, se inscreva aí no canal pra me ajudar a chegar aos 10 mil inscritos, beleza? A gente está quase perto mesmo de chegar, então dá essa força, essa ajuda e também deixa o like aí no vídeo galera, que dá muito trabalho fazer vídeo, dá muito tempo meu exigido aqui então dá um like pra me ajudar galera e para eu continuar também, valeu pessoal, agradeço a toda ajuda que vocês estão dando então vamos lá galera, começar aqui, fazer o último episódio aqui, falta bem pouco aqui ó, pra gente terminar o nosso modo aventura e falta bem pouco também pra gente pegar o nosso skinzinha do Lincoln aqui né, e vai ser muito legal mesmo eu quero muito ver essa skin, e vamos lá continuar galera, vamos ver o que a gente vai enfrentar no modo aventura pessoal e galera, muito de vocês aí, olha só, vamos fazer a fasezinha de novo aqui do trem que a gente já fez no último episódio aliás, se vocês não viram, dá lá um olhar ali que estava muito legal mesmo, demorei de trazer o episódio mas agora eu estou, eu trouxe rápido pessoal, beleza? não vou demorar mais semanas como eu demorei pra trazer o penúltimo episódio não então vamos lá e galera, eu estou vendo que muita gente aí galera, não está vendo os vídeos, não estão recebendo notificações de vídeo novo então galera, quem não está recebendo aí notificação de vídeo, eu recomendo vocês desativarem o sininho das notificações e depois ativarem de novo pessoal, que assim o youtube pode até desbugar aí pra vocês gente sério, está muito bugado esse youtube mesmo e também galera, é muito importante que vocês deixem o like no vídeo porque quando vocês deixam o like nos vídeos, o youtube entende que você quer receber notificação desses vídeos então deixa like aí nos meus vídeos pra me ajudar também, beleza? e também pra ajudar vocês a receber os novos episódios do Antermen que vocês não querem perder também né eu vou trazer teorias por aí né, ou talvez eu já trouxe né pessoal mas eu estou produzindo aí, beleza? e me esforçando pra trazer vídeos melhores pra vocês vamos lá então, nossa galera, eu caí sem querer ali viu nossa, eu não sei como eu escorreguei ali né mas beleza, eu perdi muita vida aqui com o Barry, sério, eu vou tentar agora fazer bem essa fase e deixa eu ver aqui se eu consigo fazer agora beleza então pessoal, cheguei aqui na parte que eu morri né agora me concentrando muito mais mesmo sério, eu estou muito tempo aí sem jogada também pessoal fiquei uns dias aí no hospital estou só votando agora então, sério, estou meio enferrujado então mas agora eu acho que eu vou me dar bem aqui nessa parte viu é bem simples essa fase mesmo, não sei como eu morri ali e perdi muita vida, sério vamos lá então tem que ter cuidado aqui, sempre desviando aqui dessa parte né deixa eu estourar essas bombas aqui, peraí deixei um choquinho, beleza vou estourar essas bombas aqui antes que o Barry mete a cara nelas né vamos lá então e galera, compartilha aí os vídeos do canal pessoal para me ajudar, compartilha aí para uns amigos seus que gostam de DanTermen ou então o que vocês querem que ele conheça o DanTermen né compartilha aí galera, que me ajuda demais, beleza e vocês vão me ajudar a trazer mais vídeos para vocês e beleza, passamos aqui essa fase bem simples né que eu não sei como eu tive dificuldade de passar ali então vamos lá galera, se tiver algum barulho de fundo galera, me perdoe, sério o lugar onde eu moro não é tão legal assim para ser um youtuber né e gravar vídeos, sério, muito barulhando aqui mas mesmo assim eu tento né pessoal e vamos lá então eu espero que eu não morra agora já que está no modo difícil né é só me considerar, provavelmente vai vir agora muito mais inimigos aqui nesse trem ou então vai aparecer muito mais bombas no caminho então tem que tomar cuidado aqui para eu não morrer aqui né pessoal vamos lá então, olha lá, os mocegos agora estão no seu modo hard né deixa eu ver se eu dou um tiro nele é, eu vou matar eles assim mesmo que vale muito mais a pena tá, deixa eu dar uns tiros aqui nesses inimigos então beleza tem um aqui ó, ele não vai vir para cá não então eu vou derrubar ele aqui, beleza cuidado aqui com as bombas né vamos esforçar mais aqui em desviar do que pegar as moedas já que eu não preciso muito assim de moedas né então vamos lá nossa, 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 sai moceguinho, sai não quero deixar esse mocego me pegar que eles são muito chatos eles já gostam de me derrubar aqui desse trem tá, errei uma, errei a bala aqui né, na bomba beleza deixa eu passar logo aqui e pronto, a gente está quase chegando no final então foi bem simples mesmo, não precisa usar nenhum reforço depois eu pego mais reforço que ainda não consegui encher meus reforços né então vamos lá então, cuidado aqui opa, nossa, eu sempre sou pego por um sempre beleza, cadê o final, cadê o final olha aqui ó galera, é só pular aqui e conseguimos aí passar essa partezinha pessoal eu acho que agora na próxima fase a gente vai usar um personalizado finalmente né, depois de tanto tempo aí beleza então conseguimos passar pronto e conseguimos aí galera, um reforço de tempo vou usar demais isso daí e agora vamos aqui galera, que parece que é um chefão galera sombras nas brumas eu acho que eu sei que fase é essa, viu pessoal alguns de vocês já me deram spoilers aí nos comentários e ela mesmo pessoal vamos enfrentar mais uma vez aqui o senhor das sombras e galera, pra quem não sabe aí, pra quem é novo no canal eu já fiz um vídeo de teoria sobre o senhor das sombras galera então vem lá porque tá muito top mesmo galera eu falei do senhor das sombras, o senhor da luz eu expliquei mais sobre ele, a história dele e como ele funciona, beleza? nossa, é muito legal vir aqui batalhar de novo com ele aqui, viu? tá bom, vamos lá então dá um soco nele aqui né beleza então tá, essa parte aqui tem que ter cuidado tá, o último vai ser esse daqui vamos dar uns golpezinhos nele eixo, não deu pra dar muito não, mas beleza né tá, eu acho que agora ele vai ser a parte que ele vai jogar aquelas bolas de energia em mim sabia nossa, ainda pegou, viu? ainda bem que meu personagem ele consegue, é... se defender aí, ó eu só tomei um de dano da bola de energia dele nossa, cadê ele cara? nossa galera, eu não posso ser pego por essa bola de energia senão ele vai desviar, ó beleza, consegui dar um golpe nele olha ele aqui, ó desvia beleza ah, ele vai me pegar de novo aqui ele vai me levar pra essa parte aqui eu acho que eu não vou precisar usar a minha arma não nossa, errei beleza, errou pronto tá, ele vai me levar de novo aqui me teletransportar nossa galera essa daqui tá fácil, né? tá no modo fácil mas no difícil, galera que vai ser complicado, viu? beleza ele vai se transformar aqui nossa, 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 nossa tá bom vou dar um tiro nele aqui nossa, não, 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 não ah, não consegui dar um tiro nele, pessoal droga beleza, vamos lá então nossa, ainda me pegou, viu? beleza, vamos lá então vamos lá, galera continuar eu tive que cortar o vídeo aqui sério, galera tá muito barulho aqui, pessoal mas bora lá continuar, né? consegui dar um chute ah, boa consegui derrotar ele já beleza eu acho que eu aprendi aqui é bem diferente mesmo essa versão dele aqui no modo aventura para o modo história normal mas eu acho que eu já aprendi os golpes dele beleza, então conseguimos aí um troféu de bronze eu acho que era para essa parte aqui do Senhor 10 Sombra ser a parte final, né? mas beleza o jogo quis botar agora, né? então vamos lá continuar nossa, será que eu vou conseguir uma arma agora? beleza, errou e também veja minha teoria, pessoal que tá muito top mesmo sério, aquela teoria ali é muito boa e deu muito trabalho também para fazer e vocês vão gostar também tá bom ele vai me levar agora aqui ó, agora eu consegui dar muito mais dano nele tá, deixa eu dar um chute nele aqui já nossa, ele foi para lá para o outro lado nossa, cara e agora as bolas dele estão dando muito mais dano para quem não sabe, galera essa daqui foi a primeira skin do primeiro Golden Pass então vamos lá, então ó, consegui ainda dar um dano nele isso é muita vantagem sério, é complicado aqui dar dano boa, consegui, galera pronto, agora sim fiquei bonzinho agora nele morreu o senhor das sombras acabou, meu irmão ó lá, foi embora isso daí já vale seu like, beleza, pessoal e se inscrevam no canal também para me ajudar que ele está quase está muito perto mesmo, galera ele chegou aos 10 mil inscritos lembrando que se ele chegar aos 10 mil inscritos eu vou fazer um vídeo, gente de curiosidade do Dan, galera e vocês não podem perder esse vídeo que está muito massa mesmo então vamos lá, então nossa, mano ele infelizmente me acertou beleza tá, agora ele vai me levar consegui dar um bom dano nele, né minha vida ali do reforço está quase acabando eu tenho que tomar cuidado tá, vamos lá, então essa parte também é bem fácil de dar dano nele é só esperar ver qual é o certozinho o verdadeiro ó, galera ele está quase morrendo nossa, gente será que eu vou conseguir passar de primeira? deixa aí nos comentários beleza e deixa aí também o que vocês acharam dessa parte aí se vocês acharam difícil fácil provavelmente deve ser fácil já que usa a peça repersonalizada é só colocar o mais forte que tem o que mais consegue que tancar ele boa, consegui dar dano falta pouco, pessoal nossa caramba, eu quase morri ali, viu nossa, e nem consegui dar dano nele ah, mano poxa, é muito complicado dar dano nessa parte errou consegui dar dano boa falta só mais um dano, pessoal opa, errou e toma conseguimos aí, galera matar o senhor das sombras perdeu perdeu ganhamos boa, pessoal olha só o legal quando ele morre troca meio que uns pixelzinhos ali pra quem não percebeu e boa, galera conseguimos aí passar mais uma fase do modo aventura e agora falta essa última parte aqui que eu não sei como é que é eu só sei que a gente vai ter que usar o dan e é agora o nome da fase é licon licon grátis, né eu acho que é isso nossa, galera olha só essa fase que louco, pessoal nossa cheio dos aldeõezinhos aqui, preso nossa gostei, viu mas eu ainda eu ainda acho que deveria ser essa última parte aqui a batalha contra o senhor das sombras porque tem que finalizar com o chefão, né todos os jogos finalizam com o chefão porque senão não deveria, né mas tá vamos lá, então beleza tá, vamos derrotar aqui esses drones então e pronto tem mais aqui vai vir mais vixe, porque tá tremendo ah, tá tá caindo tudo nossa, galera tem uma skin de vampiro aqui presa não é bem de vampiro, né tem um carinha de terno aqui preso eu acho que é eu acho que é o Lincoln viu eu acho que é ele tá, eu quero muito pegar a skin dele porque eu acho que a skin dele vai ser boa olha só todo mundo tá liberto boa e o Lincoln também aí, é olha só era ele mesmo ele tava só sem o chapéu que legal essa partezinha viu beleza então conseguimos aí o troféu de bronze um baúzinho aqui 500 de moeda não precisamos de moeda, né agora vamos aqui no normal não vou usar nenhum reforço já que é simples essa fase, né ó e mais uma vez vamos ter que libertar a galera aqui, né os aldeões e o Lincoln ali beleza então vamos lá então continuar ó por enquanto tá fácil os inimigos só estão um pouquinho difícil agora quando eles ficam dessa com esses estilos diferentes nas skins é porque eles estão no modo difícil, né poxa infelizmente morri aqui pessoal nossa sério vamos tentar mais uma vez pessoal então nessa fase olha só tive que usar o reforço aqui pessoal porque sério gente eu perdi ali eu não quero perder de novo só pra ter aquela garantia, né beleza então pronto vai vir mais não agora vai começar a cair tudo do teto beleza então nossa e eu de beijo tá tomando dano, né será que vai vir mais inimigos? aí vai vir vai vir nossa matou em um golpe só beleza então prontinho boa e aí ó galera conseguimos mais uma vez libertar os aldeões olha só tão até se abraçando aqui ó conseguimos aí libertar os aldeões e o Lincoln olha só ele botou seu chapéuzinho e agora tá sorrindo aquele sorrisão com o gato e boa agora a gente vai conseguir finalmente ir para a parte difícil né finalmente né pessoal opa parabéns ganhei um baú com 20 vales caramba quanto vale viu acho que eu já tô mais de 500 vales viu pessoal vamos então aqui na parte difícil eu vou usar aqui um reforçozinho pra me ajudar né já que agora os inimigos vão vir em dobro e o dano também deles vão tá em dobro né nada melhor que isso e galera a série do aventura tá acabando já acabou né quer dizer mas só que eu vou trazer galera na próxima semana planícies congeladas galera então fiquem ligados aí no canal beleza eu vou trazer essa sériezinha aqui pra vocês e já tomei dano nossa peraí deixa eu me concentrar aqui porque eu tô eu tô dando socos mais fortes mas só que tô recebendo muito dano também ainda mais que eu tô com um danzinho aqui que não tem nenhuma habilidade coitado então aqui vou tomar cuidado com esses drones aqui que eles dão muito dano com seus raios boa conseguimos acho que agora o céu vai cair né tá vai tudo começar a cair eu não sei da onde tá vindo esses móveis né deixa eu carregar aqui um golpe que eu acho que vai aparecer de novo aquele inimigo e apareceu dois apareceu dois nossa só pra piorar minha situação né beleza deixa eu derrotar esses ninjazinhos aqui nossa galera tem que tomar cuidado aqui porque olha isso minha vida galera um peido eu morro e boa mas não galera eu não vou morrer porque conseguimos aí finalmente completar o modo aventura pessoal esse foi o final e conseguimos aí libertar o Lincoln beleza e agora sim vamos conseguir a skin dele finalmente vamos dar uma olhada nela pra ver se ela é forte mesmo né já que ela é a última skin olha só galera que eu consegui planícies congeladas pessoal finalmente viu pra quem não sabe aí se a gente completar o modo aventura 100% pegando todos os troféus a gente consegue planícies congeladas e agora vamos dar uma olhada na skin do Lincoln pessoal e olha só pessoal deixa eu vir aqui tô quase ali com 10 100 mil de moeda né nossa tô rico no jogo e olha só aqui a skin do Lincoln tem aqui a versão dele feminina que parece que ele tem um rabo de cavalo né então deixa eu dar uma olhada aqui nas habilidades dele bem o chapéuzinho dele dá 25 mais de resistência e atordoamento isso é bom né mais ou menos né deixa eu ver aqui o ternozinho dele dá 25% de vida né deixa eu ver as mãozinhas nossa a mãozinha vem com um papiro na mão dele mas a mãozinha dele dá mais 5 de dano não é tão bom assim né já que tem habilidades que dão 7 se eu não me engano e aqui agora tem é a prova de fogo pessoal então essa skin eu achei bem mais ou menos não é tão forte assim como outras que já tem né mas ela é boa e galera conseguimos aí completar o modo aventura 100% e conseguimos fazer esse jornal espero que vocês tenham gostado pessoal se vocês gostaram não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e ative o sininho galera pra vocês receberem novas notificações de vídeos novos beleza a gente vai fazer aí planícies congeladas no próximo episódio beleza pessoal então valeu falou e fui